Música 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 Foi celebrado pela primeira vez em Plymouth, Massachusetts, no ano de 1621, após o Mapocorê. Esse dia foi observado então por alguns estados norte-americanos, até que no ano de 1863, o então presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, declarou que a quarta e quinta-feira do mês de novembro seria dia nacional de ação de graça. Música 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 Música